Estamos de volta com mais um programa Trocando Ideias, o programa que atende as suas dúvidas e as suas perguntas e nós temos aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes para fazer isso. É um privilégio estar aqui, viu Tiago? Tudo bem aí, pastor? Tudo bem, animado. Eu também estou. Que bom. E nós temos perguntas muito variadas e muito legais hoje. Estamos juntos então. Vamos trabalhar, pastor Hernandes? Bora. Então a gente começa com a pergunta da Eliette Campos. A Eliette nos mandou um e-mail com a pergunta dela e é a seguinte. Pastor, por que quando João Batista foi preso, ele enviou seus discípulos para perguntar ao Senhor se ele era aquele que haveria de vir ou haveria de esperar outro? Ainda existia dúvidas por parte dele, pastor Hernandes? Tiago, esta questão, algumas pessoas acreditam que o propósito de João era pedagógico para falar para os discípulos dele que a dúvida não era de João e sim dos seus discípulos. Não penso assim. Eu creio que esse texto retrata para nós a humanidade de João Batista. João Batista foi o precursor do Messias. Ele teve o seu nascimento como uma expressão do milagre de Deus. Sua mãe era estéreo e já idosa. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele foi um exemplo de homem de Deus. Viveu uma vida modesta no deserto. Pregou com muita autoridade e poder. Enfrentou o pecado nas multidões, nos soldados, nos cobradores de impostos publicanos, fariseus, saduceus. Confrontou o próprio rei, ou melhor, o tetrarca Herodes Antipas. Foi preso por denunciar o pecado do rei, do rei Herodes, o tetrarca Herodes e foi martirizado. O fato dele estar preso lá na prisão de Maquerós, lugar muito quente, às margens do mar morto. E Jesus realizando o seu ministério de milagres, de prodígios. E talvez ele, quanto quanto homem, ser humano, com os sentimentos naturais do ser humano, sendo ele, não só precursor, mas primo de Jesus, devido ao parentesco de Maria e Isabel, sem qualquer manifestação de Jesus em favor dele, para tirá-lo daquela situação de injustiça e de prisão, é natural, é possível, é humano, que surgisse na mente dele esses questionamentos. Porque a resposta de Jesus é categórica. Vocês vão lá e falam para João isso. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Bem-aventurado é aquele que não encontra em mim tropeço. Então, o que eu vejo nisso é o fato de que o ser humano, por melhor ou por maior que ele seja na expressão, e veja que Jesus não critica João depois. Quando os emissários voltam com essa resposta de Jesus, é que Jesus diz, olha, João não é um caniço sujeitado pelo vento. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. Agora, o maior dos homens é homem, passível de dúvidas, de lutas, de conflitos internos. Em vez disso enfraquecer a figura de João, isso só nos ajuda a entender melhor a natureza humana. E eu acho que está aí a grande lição desse texto. Pastor Hernandes, nós temos aqui uma participação que veio da Pâmela, é uma pergunta solene, é uma dúvida que ela tem. E é a seguinte, pastor, eu estou grávida e é uma gravidez indesejada, e eu não quero ficar com o bebê. Eu sou contra o aborto, então é por isso que decidi por entregar o bebê para a adoção. E ela pergunta, eu estou errada. Veja bem, tem várias coisas aí, e primeiro agradecer a Pâmela pela coragem da pergunta pessoal, e nos ajudar a entender algumas coisas. Primeiro, parabenizá-la pela postura dela de ser contra o aborto. Ela está absolutamente correta quanto a isso. Nós não entendemos que a criança que está sendo gerada, que é um ser humano, não é uma massa humana, é um ser humano. Abortar, portanto, é sacrificar uma vida. Então, ela está corretíssima. Segundo, ter uma gravidez indesejada é uma possibilidade. Nem todo bebê que nasce, nasce programadamente. Às vezes, os pais não estão na melhor das condições para criar, mas acontece. Minha palavra para ela, ela poderia repensar isso. Entre ter o bebê e continuar com o bebê como mãe, criar, Deus vai dar condições, Deus vai dar amor. Me permita um exemplo. Eu me lembro de um casal muito querido, que um dia chega para mim, com lágrimas nos olhos, assim, derrotado, fracassado. Oh, meu Deus! Os filhos já estavam grandes. E chega uma criança temporã. Para eles, aquilo era o pior das possibilidades. Orei com esse casal. Não, Deus vai colocar amor no coração de vocês. Deus vai dar alegria para vocês. O menino é o xodó, não só dos pais, da família inteira. Então, eu quero dizer para você, Pâmula, que é possível você ter amor no seu coração, você ter prazer em gerar esse filho, em dar à luz esse filho ou essa filha, e criar essa criança, e ser uma, essa criança ser uma bênção na sua vida, ser uma bênção na vida dela. Então, eu gostaria de, que você pensasse nessa direção. Porém, se não tem, de todas as hipóteses, não, não tem jeito, não quero, não estou preparada, não quero mesmo entregar a produção, é uma atitude também legítima. Não tem nada de errado com isso. Então, tem três situações. Primeiro, parabenizar porque ela tomou a decisão de não abortar. Segundo, encorajar você a repensar a decisão de criar essa criança. Se de tudo não for possível, entregue para a adoção, você não está errada em fazer isso. Mas, penso que é melhor você tomar a decisão de manter essa criança, e criar essa criança, e ela vai ser uma grande bênção na sua vida, e você vai ser uma grande bênção na vida dela. Muito obrigado, pastor. Pâmela, Deus abençoe a sua vida. Reverendo Hernandes, a gente está no meio da maior festa do mundo. Uma das maiores expressões culturais do Brasil, que é o carnaval. E eu queria saber aqui, cá entre nós, qual é a sua visão sobre o carnaval, pastor? Veja bem, Tiago, é uma boa pergunta, não é? O Brasil é um país, aí fora, conhecido como o país do carnaval e do futebol. O futebol está meio capenga, não é? Vamos deixar para lá esse assunto. É melhor não falar muito dessas coisas agora, não é? Mas o carnaval é, de fato, uma festa popular da cultura brasileira, muito forte, que mobiliza recursos públicos, o que eu acho que não é certo. Porque usar recursos públicos para uma festa popular, eu acho que você atende uma parcela da sociedade, mas não atende a outra. Eu sou contra recursos públicos para festas populares, seja elas quais forem, seja elas de cunho religioso, também sou contra. O Estado não tem que patrocinar nenhuma nem outra. Agora, eu que eu posso testificar, porque convivo com isso, sou pastor e já lidei com isso muitas vezes, é a festa dos excessos, Tiago. Onde se tem, primeiro, um excesso de exposição da sensualidade. Onde as pessoas vão para as ruas, muitas delas praticamente nuas. Onde as indumentárias, ou a falta delas, revela as pessoas que são. Então, homem que se veste mulher, mulher que se veste homem, aquilo que está enrustido durante os dias do ano, acaba se revelando no carnaval. É a festa dos excessos, não só da sensualidade, é a festa dos excessos da bebedeira. Segundo, terceiro, é a festa dos excessos do uso de drogas. É a festa dos excessos de doenças sexualmente transmissíveis. É a festa de excessos também na traição conjugal. O que se vem depois, o que se colhe depois de culpa, de doenças venérias, de casamentos destruídos, é uma coisa impressionante. O saldo para a sociedade é extremamente negativo. Então, eu não vejo que esta festa seja compatível, por exemplo, com a fé cristã. Um cristão, penso eu, não deva jamais entrar em bloco de carnaval, pular carnaval, mergulhar de cabeça nesta festa da carne. Está na contramão dos princípios do cristianismo. Feito, então? Feito, então. É isso, por hoje? É isso, por hoje. A gente está entregando, então, mais um Trocando Ideias aqui. O Trocando Ideias, ele é veiculado no canal do YouTube da Luz para o Caminho, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e dentro da programação da IPP TV. Fica aqui o meu convite para que você se inscreva nesses canais que eu falei, tanto na Luz para o Caminho, tanto quanto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mais um convite para você. Tenho certeza que você vai gostar de seguir o Pastor Hernandes no Instagram e nas redes sociais. Arroba Hernandes Dias Lopes. E também o Pastor Arival, amigão aqui do Pastor Hernandes. Arroba Arival Dias Casimiro. E agora a gente vai falar um pouquinho da Igreja, né, Pastor? Vamos lá. Bom, gente, eu tenho muito prazer e alegria de falar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu sou um pastor colaborador desta igreja, que é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, uma igreja dinâmica, viva, uma igreja que tem crescido de maneira tão exponencial com a graça de Deus, uma igreja que tem investido maior parte do seu orçamento na plantação de igrejas, na expansão do reino, nos socorros necessitados, com cestas básicas, com poços cavados no sertão brasileiro, uma igreja para você e para a sua família. Então, se você mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, venha fazer uma visita, venha conhecer a igreja, você vai gostar muito, muito mesmo. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar a programação, como o Tiago acabou de dizer, pela IPP TV, se inscrevendo também no canal do YouTube da igreja. Vai ser uma grande bênção ter você conosco. Então, que Deus abençoe você, um grande abraço a você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A gente espera você no próximo Trocando Ideias. Até lá. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho